Feira das profissões online aqui na Uniplac, mais uma live com vocês, mais uma profissão chegando aqui e agora uma novidade, curso novo na nossa universidade, economia. Quem vai estar aqui comigo conversando sobre isso, que está aqui comigo, na verdade, conversando sobre esse assunto, professor Munir, que vai ser o coordenador do novo curso da Uniplac, economia. Professor Munir, que novidade maravilhosa, hein? Nossa, sensacional, viu, Débora? Depois de alguns anos que a gente ficou sem ofertar o curso de economia, nós fizemos uma reestruturação muito bacana, sabe, para modernizar o curso e para atender as necessidades do mercado. Hoje a gente tem um curso de economia que foi estruturado para tornar ele cada vez mais empresarial e fazendo com que o nosso acadêmico e futuro profissional tenha amplas possibilidades aí de sucesso e de chances no mercado de trabalho. Olha só, eu gostei dessa frase que ele já começou, para proporcionar, é tudo organizado para atender as exigências do mercado. Quais são essas exigências do mercado? Sim, cada vez mais o profissional agora dos novos tempos, né, do século XXI, ele tem que ter uma série de habilidades específicas e nós da área da economia precisamos estar muito capacitados, né, para atender tanto as especificidades e as necessidades do setor público quanto do setor privado, né. Então, entre essas habilidades está trabalho em equipe, liderança, uma visão global das relações internacionais e também dos problemas locais e, acima de tudo, nós queremos que o nosso profissional, ele faça a diferença no mercado de trabalho e contribua apresentando resultados, tanto para as empresas quanto para a sociedade. Porque esse é o grande trabalho do economista, né, uma pessoa que analisa o passado para entender o presente e projetar o futuro, né, com uma série de ações e decisões na área econômica, na área empresarial e também na área do setor público, Débora. Era bem isso que eu ia perguntar. Explicando para os nossos jovens que estão nos assistindo agora, o que é um economista? Sim, uma pergunta excelente. Bom, economista é um profissional, né, capacitado para entender como funciona a atividade econômica de um país, de uma região e de uma cidade. Como que se forma o processo de produção e de distribuição da riqueza? Se vocês imaginarem, nós que moramos aqui na região serrana, somos uma região pautada, a nossa vocação econômica, ela está muito voltada para o setor madeireiro, né, mas também nos últimos anos, nas últimas décadas, houve o surgimento de novas cadeias produtivas aqui na região. E o nosso papel como economista é ter esse olhar para essas atividades, né, e ajudar tanto na empresa, como prestando consultoria, como também no setor público, trabalhando no estado, nas prefeituras e também no setor financeiro, que é muito importante. O economista, ele também tem um papel importante e uma oportunidade de trabalho no mercado financeiro, no mercado de capitais, para poder fazer essas análises, né. E de uma forma geral, o economista, ele vai se preocupar com essa atividade global, né, de que forma se dá o processo de produção e distribuição de riqueza entre toda a sociedade, entre todos nós, né, para que o país possa crescer, a nossa região se desenvolver, gerando oportunidades e postos de trabalho, né. Então, o economista, ele tem um papel-chave numa empresa, claro, que um administrador e um contador também, né, mas o economista, ele projeta sempre assim, os planos de expansão para esse futuro negócio. Como as novas tecnologias afetaram a vida do economista hoje? Hoje a gente tem moeda virtual, a gente tem jeitos de pagar de maneira virtual, são aplicativos, são tantas novidades. Como foi essa coisa do economista sair lá do papel, da calculadora, né, e cair agora, ó, tufti, no meio de tantos aplicativos? Verdade. Como é que foi essa evolução? Olha, essa evolução foi muito tranquila, né. Acredito, assim, que todas as profissões, elas tiveram que se adaptar e não há retorno, a gente tem que avançar. Mas uma vantagem que a economia levou, né, assim, em relação às demais atividades é que nós economistas sempre trabalhamos com a tecnologia, né. Então, assim, aquela visão do passado que a gente tinha de calculadora, de papel e de suor, né, Isso também ficou pra trás, como é o caso dos contabilistas, né. Certo. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas, né, que você pode utilizar pra você fazer projeções, cálculos, né. Então, assim, do Excel a um software mais moderno, o economista, ele tá capacitado, né. Porque, como eu te disse, né, isso também é um papel de cada pessoa também buscar o seu aperfeiçoamento. É, mas isso é muito importante. E voltando aqui, então, pro nosso novo curso, a gente já viajou bastante na profissão de economista. Como vai funcionar o curso da Uniplac? Olha, como eu disse pra você, o curso, ele foi pensado detalhe a detalhe. Então, ele foi estruturado em oito semestres com eixos estruturalizantes, com disciplinas chaves, onde a gente pretende preparar o aluno para atuar tanto no setor privado, trabalhando em empresas com noções de gestão e de consultoria, como também no mercado financeiro, né, com uma ênfase muito especial no mercado de capitais, né, ações, bolsa de valores, bolsa de valores, tesouro direto, e também no setor público, onde o economista pode atuar, né, no planejamento governamental das cidades, do Estado e também do nosso país, né. A gente tem algumas perguntas aqui, ó, a Maria Gabriela pergunta assim, quais são as matérias que eu vou estudar? Oi, Maria Gabriela. Aqui no curso de economia, você vai estudar tanto disciplinas de exatas como de humanas. Há uma ênfase, e também foi muito boa essa pergunta, porque todo mundo acredita que o curso de economia é só cálculo. Pois é. É cálculo, 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 e se torna muito difícil. Não é. Existem sim, é verdade, modelos matemáticos que ajudam a explicar a teoria, né, mas o curso então, ele contempla disciplinas de cálculo, mas ele também contempla disciplinas, inclusive, história de geografia econômicas. Olha aí. História, geografia econômicas, formação do pensamento econômico, história econômica do Brasil, relações internacionais, e a gente também, né, construiu a nossa sementa com disciplinas de gestão, de administração, de contabilidade, né, E é claro que a gente não pode desconsiderar que um curso de economia exija e exista um pouco de cálculo, né, mas é muito tranquilo, até porque os professores que nós estamos, né, pensamos para trabalhar essas disciplinas, são professores que dominam a área, tem didática no ensino superior, né, Então, vai ser legal. Eu, particularmente, como economista, sou apaixonado por esse curso, tá, porque ele te dá uma visão ampla e te permite você atuar como você quiser, inclusive, Débora, como empreendedor. Eu ia perguntar isso, então, um economista pode ser um autônomo? Sim, com certeza. O economista pode ser um autônomo, ele pode trabalhar como um empreendedor, e também, o economista, ele pode trabalhar como consultor empresarial, né, tá atuando, como eu disse, né, em todas as áreas, né, prestando consultoria para as empresas, para governos, né, para o sistema financeiro, então, é um leque bem bacana, né. Ah, e tem uma outra possibilidade também que a gente esquece, a docência. É, sim, a gente esquece. Está aqui o exemplo. É, está aqui. Então, assim, eu sou um profissional da economia que atuo no ramo da docência, do ensino superior. Por quê? Porque eu adoro ensinar, né, eu adoro transmitir conhecimentos. Eu poderia estar na iniciativa privada, como autônomo, prestando consultoria, né, tendo uma empresa. Mas é maravilhoso você estar num ambiente educacional, formando outros jovens, né. E, assim, posso falar com muito orgulho que eu, meus colegas professores, e a nossa instituição já formamos aqui para a nossa região, jovens que hoje ocupam cargos de liderança, né, meninos e meninas, atuando em empresas aí, né, e tendo uma ótima remuneração. Podem ter certeza disso. E essa é uma das perguntas que vem aqui, ó. O Luan pergunta, como é o mercado de trabalho? É o Luan? É o Luan. O Luan quer saber sobre isso. Mercado de trabalho. Eu vou me formar em economia. O mercado vai me absorver? É. Essa é uma questão que preocupa, Luan, todos os profissionais de todas as áreas, né. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, o que eu vou te dizer, tá, Luan? Assim, ah, tem muita gente que diz, os sabotadores, né, os sabotadores dos cursos, os sabotadores dos nossos sonhos, dizem assim, ah, mas tem muito economista, tem muito médico, tem muito advogado no mercado. Não dê bola para isso. Você tem que ser excelente naquilo que tu faz. Então, assim, se você for um bom aluno, se você se dedicar, né, se você realizar todos os trabalhos para o teu aperfeiçoamento, para o teu aprendizado, você vai ter um campo de profissional aberto, sem dúvida alguma, né. Então, mas uma coisa a gente tem que deixar clara. O futuro da gente, o espaço que a gente vai ocupar, depende muito de nós, da nossa força de vontade, do nosso querer e da nossa iniciativa. Cada um coloca o seu propósito e foco. E foco. Eu costumo dizer sempre, né, o mantra que eu gosto, Débora, que a mente cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, assim, a gente pode ser qualquer coisa. Não há limites, né, desde que a gente acredite que a gente é capaz, de que é possível, né, e de que a gente ame o que faz. Então, tem muita gente que diz assim, tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que ele, perguntaram para ele, ele era um empresário bem famoso aqui no Brasil, e perguntaram para ele, né, poxa vida, você hoje é milionário, você é muito rico, né, você teve sorte. E ele disse, não, sorte não. Eu estudei. Eu estudei. Então, isso é uma coisa que, como professor e como aluno, né, desde a época que eu era aluno, e hoje também sou aluno na pós-graduação, é algo que é uma realidade, né. Então, nada acontece por acaso. Estude-se, prepare-se, capacite, que as oportunidades virão, né. Muito bem. Temos mais perguntas. Olha que lição que o professor Munir deixou, gente. Vocês se liguem. Matheus. O Matheus quer saber, há algumas matérias voltadas para história e sociedade? Sim, Matheus. Por quê? Porque o curso de economia, ele vai estudar a realidade de cada país. E uma coisa que eu digo sempre, viu, Matheus, você estudando economia aqui em Lares, na Uniplac, ou você estudando em Harvard, né, você vai estudar as mesmas disciplinas, tá. O que a gente estuda aqui na Uniplac, você vai estudar um curso de economia de qualquer país. Só que, o que que muda? Muda as especificidades de cada região. Então, para nós que somos economistas, nós precisamos compreender como que se deu a formação econômica do nosso país. Por isso que eu disse, a gente vai ter aula de geografia econômica, de história econômica, né, de atividades que façam você compreender, né, quem foi o Brasil no passado, quem é o Brasil hoje e como nós queremos que o Brasil seja no futuro. Isso é um ramo da economia chamado economia normativa e economia positiva. Então, a economia positiva é a realidade como a gente conhece e a normativa é como a gente deseja que seja. Mas, para que eu, para que nós possamos projetar esse cenário, a gente precisa compreender o nosso passado. Então, assim, do descobrimento até agora, no que que a gente é bom, Débora? No agronegócio, não é verdade? É verdade. Então, assim, sempre fomos grandes produtores de matéria-prima. Hoje somos um celeiro, né, de produção para o mundo inteiro. Nós, hoje, abastecemos um quarto da população mundial no agronegócio e ele é o carro-chefe da nossa balança comercial. Mas, também, Matheus, por outro lado, nós somos um país com uma pauta de produção bastante diversificada. Produzimos tecnologia de ponta também. Produtos manufaturados, produtos semi-manufaturados, mas o tempo todo, a gente precisa fazer essa lincagem do passado com o presente. Porque você tem que ter uma base. Sem a base, você não consegue projetar nada. Gente, eu acho que eu vou me matricular em economia. Ai, que bom. Ai, eu me encantei. Que bom, você vai amar. Eu tô achando, eu vou me matricular em economia. Ai, você matricula mesmo. Eu já gostei, já tô empolgada aqui. Vai ser muito bom ter vocês aqui com a gente, hein? Não, vai ser excelente, gente. Olha o que é esse curso. Agora, uma pergunta do Jair. O Jair viajou longe, ele quer uma consultoria agora aqui, ó. Que legal. Jair, tá aí a sua pergunta. Baseado na crise geopolítica, qual o cenário mais provável para o Brasil? Uma pergunta dessa em plena pandemia, sim, ela é pesada, né? Nossa, e que pergunta inteligente, hein, Jair? Ó, você vai ser um excelente aluno de economia, não tenho dúvida disso. Jair, o Brasil hoje, ele é considerado um trader no mercado internacional. Ou seja, nós somos um país que comercializamos e mantemos relações com uma infinidade de países, né? Mas, o grande cenário que a gente tem hoje é, nós somos a nona maior economia do mundo, do planeta hoje. E eu costumo dizer para os alunos o seguinte, se a gente fosse uma fábrica, Jair, a gente seria a nona maior fábrica do planeta. Mas, a nossa inserção no comércio internacional, ela precisa se dar fortemente através da educação, da tecnologia, né? E da formação de um quadro técnico, né? De jovens que realmente tenham capacidade para atuar nas mais diversas áreas do país, para fazer com que o nosso país cresça e se desenvolva. Nós somos um país considerado em desenvolvimento. A gente ainda não pode dizer que a gente é um país desenvolvido, dada a dimensão territorial que a gente tem, o tamanho da nossa população, que é 200 milhões de habitantes. Mas, a gente tem uma capacidade empreendedora e empresarial aqui que é fantástica. Mesmo com todos os problemas estruturais que a gente encontra e está tentando resolver, se buscando resolver, governo a governo, né? E eu tenho um detalhe, se a gente comparar, Jair, com outras economias, a gente é um país ainda adolescente. Nós temos 500 e poucos anos competindo com gigantes do mercado aí que estão, ó, né? Muitos anos à nossa frente. Então, a possibilidade geopolítica e de o Brasil ocupar um cenário de destaque internacional é ampla. Na verdade, a gente já ocupa, né? Eu não tenho dúvida disso, mas o Brasil, ele está mudando a sua pauta de exportação e de produção, né? Então, assim, temos o agronegócio que é a menina dos olhos do nosso país. Mas, também, a gente já tem aqui dentro, né? Uma base empresarial e uma juventude focada na formação de novos negócios, de novas startups, né? E, acima de tudo, um país que produza tecnologia, desenvolva conhecimento. É isso que vai tornar o Brasil um grande player, né? No cenário internacional. Não tenho dúvida disso. Não, eu também não tenho dúvida que vocês devem isso da economia. Porque esse Brasil aqui precisa de profissionais como vocês. Olha só a diferença de você ter um recado, assim, tão positivo voltado para o futuro. Muito importante isso. Então, final do nosso bate-papo. Quem vai dar o recado... Nossa, que feio. Sou eu que vou dar um recado agora antes de deixar teu tchau final. Tá bom. Recado, gente, é o seguinte. Como nós estamos em tempos de pandemia, não vamos ter vestibular. Não tem jeito. O que que acontece? A gente não pode trazer todos vocês, de todos os cursos da Uniplac, aqui pra dentro, da mesma maneira como a gente não pôde trazer vocês pra conhecer o nosso campus. A Feira das Profissões está acontecendo assim, de maneira online. Então, a partir do dia 3 de novembro, matrículas abertas aqui na Uniplac. Quantas vagas teremos pro curso de Economia, professor Munir? 40 vagas. Os 40 primeiros que chegarem ficam com as vagas. Então, esse ano é por ordem de chegada. Não dá de perder tempo, né? 3 de novembro é a data. Deixa o recado pra eles. É verdade. Não perca essa oportunidade. Venha estudar numa das melhores universidades de Santa Catarina e do nosso país, que forma anualmente pessoas capacitadas pra se tornarem gigantes no mercado. Venha ser a Uniplac. Venha fazer economia com a gente. Venha ser feliz. Porque você merece. Porque você é capaz, você é inteligente e você é competente. E o nosso curso tá de portas abertas aqui pra te receber. Ai, Munir, obrigada. Sempre é bom conversar contigo. O professor Munir é sempre uma luz cheia de boas lições. Gente, tá encerrada essa nossa live. Então, não esqueçam. O recado tá dado ali, ó. 3 de novembro, matrículas abertas. Venha ser a Uniplac. Venha estudar economia aqui com a gente. Venha estudar economia aqui com a gente.